Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia Parabenizar aí Uruçuí por 122 anos de existência E tenho o dia de pedir e o dia de agradecer Hoje eu estou passando aqui na rua Coronel Rogério José de Carvalho Para agradecer ao prefeito de Uruçuí, Dr. Wagner Ao secretário de infraestrutura, Ribamã Mateus O jornal Cobra Choca pediu E o prefeito e o Ribamã atenderam É aqui a respeito desse esgoto aqui No lojão de Caruaru Que vinha trazendo aquele transtorno Causando aquele problema E agora foi resolvido Então eu passo aqui em nome Do pessoal do lojão de Caruaru Para agradecer ao nosso prefeito, Dr. Wagner Secretário de infraestrutura, Ribamã Mateus Por ter resolvido o problema Mostrar para vocês aqui como ficou Olha aí meus senhores O problema era aqui Aquele esgoto que estava entupido Pedimos aí para fazer desse jeito aqui Que não tem como entupir mais É só o pessoal quando abrir a loja de mão Passar uma vassourinha aí para desobstruir Não tem como isso aqui entupir mais Então é para isso que o jornal Cobra Choca foi criado É para isso que o jornal Cobra Choca existe Estou aqui no lojão de Caruaru Bem pertinho da Caixa Econômica Aqui pertinho também da Prefeitura Perto da Igreja Mãe de São Sebastião É por isso e por muito mais Que eu jornalista Cobra Choca Sou candidato a vereador e estou lhe pedindo esse voto de confiança Eu como jornalista tenho feito muito E como jornalista e vereador Irei fazer muito mais Terei mais facilidade De resolver nossas pendências Junto ao nosso futuro prefeito de Urussuí Doutor Gilberto Júnior Um forte abraço a todos E um feliz aniversário aí para os urussuíenses 122 anos de emancipação política Cobra Choca A lente nervosa do município de Urussuí O que é o que é?